Vento 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 Galinha 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 Alunce 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 Ilha 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 Menina 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 Atrás 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 Obrigado 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 Sal 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 Prática 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 Banco 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 Vento Vento Galinha Galinha Alunce Alunce Ilha Ilha Menina Menina Atrás Atrás Obrigado Obrigado Sol Sal 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 Prática 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 Banco Banco Cão 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 Saltar 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 Irmã 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 Tubo 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 Ontem 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 Faca 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 Fuguete TAMPA 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 SULTRAR 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 TER 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 CÃO CÃO SALTAR SALTAR IRMÃ 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 TUVO TUVO ONTEM ONTEM FACA FACA FROGUETE FROGUETE TAMPA TAMPA SULTRAR 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 TER 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 FELIZ 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 DESENHAR 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 BOLSO Boço 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 Estranho 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 Tia 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 Mentaiga 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 Nuvem 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 Tia Nós Tia Feliz Feliz Desenhar Desenhar Bolso Bolso Estranho Estranho Tia Tia Leão Leão Dar Dar Manteiga Nuvem Nuvem Recioso Recioso Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Senhorita 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 A fazer compras A fazer compras A fazer compras A fazer compras Exemplo 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 Estrela 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 Estude 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 I I I I Álbum 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 Centro 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 Trem 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 Para dentro Para dentro Senhorita Senhorita Fazer compras Fazer compras Exemplo Exemplo Estrela Estude 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 I I I Álbum Álbum Centro 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 Trem Trem Costumeiro 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 Importam 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 P P P P P Dizer 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 Escova 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 Pausa 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 Pinho 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 PRÓXIMO 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 PREDERS 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 CUSTONEIRO CUSTONEIRO IMPORTAM IMPORTAM PÉ DIZER 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 PAUSA PAUSA PINHO PINHO PRÓXIMO PRÓXIMO PREDERS 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 PRECISAR 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 AMOR 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Alta 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 Chantar 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 Sorriso 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 Pepeal 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 Maio 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 Sombrio 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 Osso 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 Precisar Precisar Amor 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 Do que? Do que? Alta 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 Papel. Maio. Maio. Sombrio. Sombrio. Osso. Osso. Pontapé. 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 Mesa. 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 Cabelo. 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 Rápido. 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 Gordura. 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 Desculpa. 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 Semana. 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 Coração. 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 Frio. 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 Riu. 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 Ponte a pé. Ponte a pé. Mesa. Mesa. Cabelo. Cabelo. Rápido. Rápido. Gordura. Gordura. Desculpa. Desculpa. Semana. Semana. Coração. 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 Frio. Frio. Riu. Riu. Pássaro. Pássaro. Pássaro Pássaro Guax 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 Colher 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 A régua A régua A régua A régua A régua Vejo 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 selva 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 novamente 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 livro 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 olho 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 polícia 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 pássaro 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 gás gás colher 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 arregua 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 vejo 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 selva 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 Olho Polícia Polícia Sonho 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 Sopa 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 Carta 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 Templo 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 Dança Mueva 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 Casa Casa Santa Montanha 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 Canto 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Sonho Sonho Sopa Sopa Carta Carta Templo Templo Dança Dança Mueva Mueva Casa Casa Montanha Montanha Canto Canto Por sorte Por sorte Lago 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 Mosca 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 Araia 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 Suave 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 Caminhar 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 Sai 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 Meleão 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 Muito 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 Qual 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 Meleão 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 Lago 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 Mosca 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 Areia Areia Suave 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 Kaminhar Caminhar Sem Sem Melão Melão Muito Muito Qual Qual Metrô Metrô Amiga 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 Trabalhos 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 Cibonete 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 Somente 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 Olá 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 Grosso 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 Difícil 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 Cadeira 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 Bonita 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 Pão 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 Amiga Amiga Trabalhos Trabalhos Cibonete Cibonete Somente Somente Olá Olá Grosso 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 Difícil Difícil Cadeira Cadeira Bonita 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 E experimentar. Questão. 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 Gravata. 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 Contagem. 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 Verão. 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 Juntos. 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 Limitars. 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 Vela. 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 Vela Classe 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 Vermelho 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 Experimentares Experimentares Questão Questão Gravata Gravata Contagem Contagem Verão Verão Juntos Juntos Limitar Limitar Vela Vela Classe Classe Vermelho Vermelho Lavo 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 Cheiro 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 Março 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 Profundo 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 Ombro 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 Forma 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 Viado 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 Aprender 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 Casar 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 Prata 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 Lavo Lavo Cheiro 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 Março 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 Profundo Profundo Ombro Ombro Forma 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 Viado 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 Aprender Aprender Casar 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 Prata 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 Preto 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 Igreja 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 Postar 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 Vestir 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 Ocultar 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 Camisa 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 Mangaira 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 Pegar História 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 Quando 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 Ocultando Preto 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 Igreja Igreja Postar 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 Vestir 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 Ocultar 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 Mangaira Mangaira Pegar 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 História História Quando 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 Exposição 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 Não 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 Milhão 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 Navio Navio Norte 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 METRÓ METRÓ BOCA 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 MADEZ 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 OU 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 EXPOSIÇÃO OU 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 METRÓ METRÓ BOCA 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 OU 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 COMPREENDO 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 PUSHAR 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 CORPO 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 REPETIR 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 FRENTE 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 RESPONDA 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 ISTO Isto Notícia 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 Lista Lista Giste-cera Giste-cera Compreendo Compreendo Puxar Puxar Corpo Corpo Repetir Repetir Frente Responda Responda Isto Isto Notícia Notícia Cansado 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 Cruz 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 Senhor 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 Sobre 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 Bolu 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 Bolo Oeste 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 Nota 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 Socor 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 Registro 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 Sol 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 Sul Cansado Cansado Cruz Cruz Senhor Senhor Sobre Sobre Bolo Bolo Oeste Oeste Nota Nota Socorro Socorro Registro Registro Sul Sul Calça 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 De volta De volta De volta De volta Filha 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 Friado 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 Mãe 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 Caneta 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 Violino 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 Genela 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 Sentir 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 Acampamento 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 Calça Calça De volta De volta Filha Filha Friado Friado Mãe 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 Caneta 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 Violino Violino Reserciz Caralho Ação Maquilinho بora Pipitão 以及 Biom Piscina 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 Casaco 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 Piscina 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 Rir Giz 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 Estação 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 Jovem 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 Cobertura 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 Eu 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 Seu 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 Piscina Piscina Casaco Casaco Fino Fino Rir 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 Giz Giz Estação Estação Jovem 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 Cobertura 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 Eu Eu Seu 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 Certa Som 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 Comum 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 Darf 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 Leve 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 Do 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 Toes One Toes One Toes One Toes One Wanda 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 Molhado 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 Tamanho 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 Cesta Cesta Som Som Comum Comum Darf Darf Leve Leve Do Do Tulfone Tulfone Banda Banda Molhado Molhado Tamanho Tamanho Fita 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 Ampla 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 Rosa 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 Abaixo 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 Conhecer 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 Começar 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 Assim Assim, 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 com, 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 com. Pópto. POPT 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Fita Fita Ampla Ampla Rosa Abaixo Abaixo Conhecer Conhecer Começar Começar Assim Assim Com Com POPT 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 Com licença Com licença Cheio 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 Deslizar 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 Veja 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 Novo 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 A A A A A Maçã 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 Despertage 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 Por 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 Noite 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 Tchau 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 Cheio Cheio Deslizar Deslizar Veja Veja Novo Novo A A Maçã Maçã Despertar Despertar Por 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 Noite Noite Tchau Tchau Por quê? Por quê? Por 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 Porque Como 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 Porta 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 Pegue 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 Pato 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 Sweater 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 Fraco 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 Trazer 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 Cabeça 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 Sentar 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 Como 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 Porta 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 Pegue Pegue Pato Porta Lyre Comigo Fraco Trazer Trazer Cabeça Cabeça Sentar Sentar Esqueço 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 Neve 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 Junte-se 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 Aniversário 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 País 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 Placa 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 O tono Virar 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 De outros De outros De outros Grave 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 Esqueço Esqueço Neve Neve Junte-se Junte-se Aniversário 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 País País Placa Placa O tono O tono Virar 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 De outros De outros Greve Greve Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Pesado 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 Folha 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 Início 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 Tempestade 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 Comer Comeres 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 Fruta Clima 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 Transportar 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 Passar 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 Ao longo Ao longo Pesado Pesado Folha Folha Início Início Tempestade Tempestade Comer 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 Fruta Fruta Clima Clima Transportar 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 Passar 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 Export 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 Inverno 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 PIN Guarda-chuva 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 Lá 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 Perna 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 Minuto 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 K K K K K Mat 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 Export Export Inverno Hamburger 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 PIN PIN Guarda-chuva Guarda-chuva Lá 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 Perna 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 Minuto 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 Que 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 Mat 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 Enviar 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 Linha 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 Lento 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 Estrada 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 Aqui 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 Baixa 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 Tigre 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 Peça 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 Cozinhar 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 Só 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 enviar, enviar, linha, linha, lento, lento, estrada, aqui, aqui, baixa, baixa, tigre, peça, peça, cozinhar, cozinhar, só, só, famoso, famoso, queimar, 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 biblioteca, 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 viagem, 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 tornarse, 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 rei, 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 aard, 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 don, 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 Conforme 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 Bicicleta 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 Famoso Famoso Queimar Queimar Biblioteca Biblioteca Viagem Viagem Tornar-se Tornar-se Rei Rei Ar 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 Dom Dom Com fome Com fome Com fome Bicicleta 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 Tio 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 Homem 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 Plantar Plantar-se 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 Forte, velozes, 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 velozes. Rainha, rainha, rainha. Rainha, tocar, 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 amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo. Boa, boa. 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 Tomaz. 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 Tomate. Tio. Tio. Homem. Homem. Plantar. Plantar. Forte. 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 Velozes. 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 Rainha. Rainha. Tocar. 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 Amarelo. Amarelo. Boa. Boa. Tomaz Tomaz Vídeo 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 Filme 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 Loja 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 Vidro 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 Parque 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 Vídeo 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 Quieto Ler 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 Eu vou Eu vou Eu vou Fogão 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 Vídeo Vídeo Filme Filme Loja Loja Vidro Vidro Parque Parque Cedo Cedo Quieto Quieto Ler 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 Eu vou Eu vou Eu vou Fogão 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 Criança 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 Câmara 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 A Minha A Minha A Minha A Minha Onde 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 SAIA 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 TRISTE TRISTE TÁXIM TÁXIM ESTAR 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 PORTÃO 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 LAVAR 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 CRIANÇA 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 CÁMARA CÁMARA AMANHA 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 SAIA 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 TRISTE 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 PORTÃO 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 LAVAR 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 GOLPE 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 PÁGINA PAGINA PÁGINA PAGINA 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 MANHÃ 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 Ligás 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 Longum 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 Ligás Justo 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 Gentil 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 Coisa 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 Arroz 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 Avião 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 Golpe Golpe Página 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 Manhã Manhã Ligás 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 Longum Longum Evening Propagt neighbours Just paral масlo Justo Justo Sss Eng합니다 Gentil Justo 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 Arroz Avião Avião Escritório 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 Sepato 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 Para 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 Arquiris 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 Excelente 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 Bolsa 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 Barato 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 Luta 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 Quem 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 Quem? Verde. 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 Escritório. Escritório. Sapato. Sapato. Para. Para. Arco iris. Arco iris. Excelente. 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 Bolsa. Bolsa. Barato. Barato. Luta. Luta. Quem? Quem? Verde. Verde. Joelho. 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 Dólar. 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 Assento. 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 Fora. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Mão. 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 Ônibus. 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 Último Cidade 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 Joelho Joelho Dólar Dólar Acento Acento Fora Fora Por aí Por aí Mão Mão Ónibus Ónibus Asa Asa Último Último Cidade Cidade Todos 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 Poh extermin kunnen Televisão 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 Maravilha Maravilha Piloto 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 Pugas 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 Anel 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 Pais 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Mil 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 Balanço 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 Todos Todos Televisão Televisão Maravilha 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 Anel Pais Pais Em linha Rita Em linha Rita Mil Mil Balanço Balanço Interruptor 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 Aldeia 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 Conversa 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 Usar 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 Il 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 Olavo 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 D Acertar 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 Piquenique 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 Interruptor Interruptor Aldeia Aldeia Conversa Conversa Usar Usar Il Il Olavo Olavo Velho Velho D D D Acertar 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 Piquenique Piquenique Café 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 Acertar Volta 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 muito de muito de muito de muito de o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente mudança 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 construir 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 ponto 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 ganhar 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 escolher 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 encontro 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 café café volta volta Muito de Muito de O suficiente O suficiente Mudança Mudança Construir Ponto Ponto Ganhar Ganhar Escolher Escolher Encontro Encontro Idiota 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 Vegetal 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 Ela 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 Azul 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 Grande Grande Brilhante 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 Seguro 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 Também 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 Pera 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 Idiota Idiota Vegetal Vegetal Ela Ela Azul Azul Grande 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 Brilhante Brilhante Seguro Seguro Cantar 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 Também Também Pera Pera Vaca 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 Bestão Bastão 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 Perigoso 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 Cava 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 Rocha 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 Creme 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 Longe 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 Árvora 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 Clube 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 Hora 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 Vaca Vaca Bastão 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 Rocha Creme Creme Longe Longe Árvore Árvore Clube Clube Hora Hora Através 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 Caminho 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 Quiloroso 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 Maio 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 Senhora 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 Cópia 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 De Cópia Cópia De Dinheiro 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 Alto 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 Pintura 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 Endereço 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 Através Através Caminho Caminho Quiloroso Quiloroso Maio Maio Senhora Senhora Cópia de Cópia de Dinheiro Dinheiro Auto Auto Pintura 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 Endereço 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 Almoço 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 Cassete 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 Chão 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 Mapa 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 Tiro 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 Teto 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 Espalho 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 Vem, 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 brinquês, brinquês, brinquês. Brinquês, pressa, 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 almoço, almoço. Cassete, cassete. Chão, chão. Mapa, mapa. Tiro, tiro. Teto, teto. Espelho, espelho. Vem, vem. Brinquedo, brinquedo. Pressa, pressa. Corredor, 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 corredor. Aguarde, 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 aguarde. Copo, 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 copo. Supermercado, 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 supermercado. Mercado, acima, 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 acima. Discar, 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 discar. Caso, 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 caso. Nariz, 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 nariz. Laranja, laranja, laranja. Ovo, 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 ovo. Aguarde, aguarde, aguarde. Copo, 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 supermercado. Supermercado, supermercado. Acima, acima. Discar, discar, discar. Discar, discar. Caso, caso, caso. Nariz, nariz, nariz. Laranja. 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 Ovo. Ovo. Deus. 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 Uralha. 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 Toque. 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 Nome. Noam. Noam. Urs. 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 Urso Mau 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 Fechar 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 Sino 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 Cuidado 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 Branco 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 Deus Orelha Orelha Toque Toque Nome 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 Urso Urso Mau Mau Metal Fechar Cri Dock Verde Fechar Branco Carne 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 Campo Campo Encontrar 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 Ótimo 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 Dedo 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 TIGELA A RUA A RUA A RUA A RUA QUER 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 FRESCO 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 CARNE CAMPO CAMPO ENCONTRAR ENCONTRAR ÓTIMO ÓTIMO DEDO DEDO GELO GELO TIGELA TIGELA RUA A RUA A RUA QUER 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 FRESCO 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 COM LEMBRAR 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 ATE ATE Até Até Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Família 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 IC 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 Vestem Depois de Depois de Depois de Depois de Serviço 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 Apreciar 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 Lembrar Lembrar Até 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 Colega de classe Colega de classe Família 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 IC 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 Em Em Vestem Vestem Depois de Depois de Serviço Serviço Apreciar Batida 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 Folha 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 Motor 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 Açúcar 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 Irmão 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 Pescoço 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 Ponte 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 Mulher 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 Vender 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 Surpresa 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 Batida Batida Folha Folha Motor Motor Açúcar Açúcar Irmão Irmão Pescoço Pescoço Ponte Ponte Mulher Mulher Vender Vender Surpresa Surpresa Faz 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 Comida 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 Pessoas 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 Teste 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 Choro 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 concertar viver 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 doente 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 queijo 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 bravo 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 faz faz comida comida pessoas 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 teste teste choro 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 consertar 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 viver 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 doente 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 queijo 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 bravo 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 doente vou doente PLAV HOne DOE HOne 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 duas vezes chuva esperança esperança ouro 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 lançar 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 cerdo 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 ouro 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 fogo 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 manter 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 óleo 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 esperança 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 ouro 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 lançar 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 cerdo 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 van 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 fogo 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 manter 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 apartamento 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 Fazenda 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 Perdão 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 Terminar 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 Música 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 Avô 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 Jardim 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 Com sede, com sede, com sede, castanho, 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 castanho. Apartamento, apartamento, fazenda, fazenda, perdão, perdão, terminar, terminar. Música Música Avô Jardim Jardim Espaço Espaço Com sede Com sede Castanho Castanho Noz 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 Escola 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 Rompas 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 Rufinho. Leste. 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 Largo. 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 Gostar. 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 Perto. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Pensar. 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 Nós. Nós. Escola. Escola. Rompas. 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 Largo. Largo. Gostar. Gostar. Perto. Perto. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Pensar. Pensar. Temporada. 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 Escrever. 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 Lápis. 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 Impressão. 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 Agora. 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 Aeroporto. 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 Circulo. 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 Flor. 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 Cidade. 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 Tempo. 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 Lápis Lápis Impressão Impressão Agora Agora Aeroporto Círculo Círculo Flor Flor Cidade Cidade Tempo Tempo Futebol 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 Gato 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 Morto 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 Calendário 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 Braço 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 Barulho 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 Nadar 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 Água 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 Grabäus Chegás 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 Internet Né ? Parulha Futebol Gato Gato Morto Morto Calendário Calendário Braço Braço Banulho Banulho Nadar Nadar Água Água Empurrar Empurrar Chegar Chegar Bilhete 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 Fumaça 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 Bola 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 Baneca 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 FACTO MANDAR 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 OVELHA 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 MES 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 VAPOR 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 BILHETS BILHETS FUMAÇA FUMAÇA BOLA 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 MUTOS MUTOS FACTO 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 MANDAR MADAR MADAR OVELHA 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 MES 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 VAPOR 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 Esquerda 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 Patim 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 Apagador 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 Antes 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 Balão 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 Restaurante 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 Quente 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 Plano 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 Lindo 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 Mesmo 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 Esquerda Esquerda Patil Patil Apagador Apagador Antes Antes Balão Balão Restaurante Restaurante Quente 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 Plano Plano Lindo 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 Mesmo 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 Prazer 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 Cortar 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 Carimbo 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 Mover 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 Fácil 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 Pedra 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Hoje 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 Borda 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 Filho 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 Prazer Prazer Cortar Cortar Carimbo Carimbo Mover Mover Fácil 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 Pedra 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 Período de Férias Período de Férias Hoje Hoje Borda Borda Filho Filho Falar 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 Rapidez 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 Cama 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 Retorna 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 Frango 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 Cavalo 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 Bambida 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 Porco 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 Leva 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 Conhecer 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 Falar Falar Rapidez Rapidez Cama Cama Retorna Retorna Frango Frango Cavalo Cavalo Bebida Bebida Porco Porco Leva Leva Conhecer Conhecer Ver 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 Ensinar 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 Chuveiro 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 Tozinho 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 Suco 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 Devo 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 Violão 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 Caminhão 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 Conjunto 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 Maia 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 Ver Ver Ensinar Ensinar Cheveiro Cheveiro Tozinho Tozinho Suco Suco Deve Deve Violão Violão Caminhão 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 Conjunto Conjunto Meia 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 Eles 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 Esta Noite Esta Noite Esta Noite Esta Noite Rádio 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 Paredo Urama 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 Salava 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 Dicionário 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 Luva 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 Diversão 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 Eles Eles Esta noite Esta noite Rádio Rádio Garoto Garoto Pared Pared Grama Grama Salava 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 Dicionário 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 Luva Luva Diversão 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 Mas 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 Cor 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 Nunca 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 Cucar 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 Bandeira 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 Cucar 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 Deixei 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Morango 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 Mar 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 Mas Mas Cor 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 Nunca 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 Coloca Cucar 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 Bandeira Bandeira Fique Fique Deixei Deixei Mercado Mercado Morango Morango Mar Mar Seir 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Introduzir 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 Desperdício 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 Lição 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 Prato 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 Colina 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 Ponto 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 Morrer 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 Gastar 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 Sair Sair Top 1 Top 1 Top 1 Introduzir 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 Desperdício 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 Lição Lição Desperdício 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 Morrer Gastar Gastar Descansar 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 Debaixo 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 Você 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 Sim 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 Ódio 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 Gritar Exercício 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 Grupo 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 Mundo 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 Louco 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 Descansar Descansar Debaixo Debaixo Você Você Sim Sim Ódio Ódio Gritar 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 Exercício 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 Grupo Grupo Mundo 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 Louco 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 Frequent Frequentemente 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 Ceia Buraco 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 Modelo 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 Visita 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 Paz 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 Primavera 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 Pequenum 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 completamente gusto Gosto Madeira Frequentemente Frequentemente Ceia Ceia Buraco Buraco Modelo Visita 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 Paz 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 Primavera Pequeno 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 Terra 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 Fin 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 Médicum 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 Baixo 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 fora 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 chá 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 estúpido 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 tênis 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 terra terra fim fim médicum médico vai vai baixo baixo botão botão fora fora chá chá estúpido 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 tênis 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 mentira 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 tênis quão h o e o Pronto. Presente. 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 Tipo. 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 Acontecer. 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 Acontecer Qualquer 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 Tinta 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 Aluna 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 Mentira Mentira Cinzento Cinzento Crescer Crescer Pronto Pronto Presente Presente Tipo Tipo Acontecer Acontecer Qualquer Qualquer Tinta Tinta Aluna Aluna Haja 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 Cozinha 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 Lua 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 Quadrado 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 Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Legal 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 Cega 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 Primo 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 Conduzir 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 Palavra 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 Haja Haja Cozinha 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 Lua Lua Quadrado Cozinha Quadrado marketplace Cadizado E Que cedo amanhã depictam Ca송 Portcampus Ser Logo Metal Segue anticipated Cade Segue Primo Primo Conduzir Conduzir Palavra Palavra Bebê Verbe 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 Irraz 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 Contar 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 Negrau 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 Comprar 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 E Praje Praje A de praia de praia venha 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 dirigir 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 lábio 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 luminária dominaria 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 bebê bebê contar 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 de grau de grau de grau venha 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 dirigir dirigir lábio 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 dominaria 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 dev 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 Pergunte 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 Ouvir 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 Tarde 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 Sempre Sempre Jogos 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 Cenário 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 Faço 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 Tulipa 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 Deve 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 Pergunte Pergunte Ouvir 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 Tarde 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 Sempre 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 Pai 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 Jogos 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 Cenário 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 Faço 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 Tulipa Tulipa Alto 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 Esvaziar Esvaziar Dormir 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 banho 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 guerra 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 diário 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 banco banho 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 seco 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 trabalho 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 rico 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 alto alto esvaziar 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 dormir dormir banho banho guerra Guerra, guerra, diário, diário, banco, banco, seco, seco, trabalho, trabalho, rico, rico, machucar, 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 festa, 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 caixa, 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 escalar, 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 Garrafa Enfermeira 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 Sala 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 Chave 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 Curso 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 Barco 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 Machucar Festa 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 Caixa Caixa Escolar 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 Garrafa 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 Enfermeira Enfermeira Grad Cura 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 Escolar Cura Clube Bapeco Cura Par passive Barco Corre 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 Rosa 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 Poucos 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 Robô 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 Então 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 Era 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 Relógio 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 Preencher Ano 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 Esperar 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 Corre Corre Rosa Rosa Poucos Poucos Robô Robô Então Então Era Era Relógio Relógio Preencher 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 Ano Ano Esperar Esperar Metade 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 Naquela 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 Tambor 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 Entre 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 Pista 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 Refeição 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Passeio 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 Ocupado 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 Sujo 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 Metade Metade Naquela Naquela Tambor Tambor Entre Entre Lista 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 Passeio Ocupado Ocupado Sujo Sujo Cortina 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Excitar 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 Equipe 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 Problema 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 Leites 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Porquê Porquê porque porque pat 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 cortina lidar com lidar com excitar excitar equipe equipe problema problema número número leite leite lugar colocar lugar colocar porquê porquê par par doce 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 computador 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 Chapéu 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 Dente 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 Bem-vinda 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 Par 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 Livre 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 Batata 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 Caminhava 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 Abrir 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 Doce Doce Computador Computador Chapéu Chapéu Dente Dente Bem-vinda Bem-vinda Par Par Livre Batata Batata Caminhava Caminhava Abrir 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 Abertura